O velório do Rei Pelé será na segunda-feira, dia 2 de janeiro, em Santos, no litoral paulista. Enquanto isso, muita gente ainda está na frente do hospital numa vigília para prestar a última homenagem. O corpo de Edson Arantes do Nascimento continua no hospital onde ele estava internado. Por isso, jornalistas brasileiros e estrangeiros seguem de plantão na porta de entrada, informando sobre a despedida do Rei do Futebol. O corpo de Pelé deve sair do hospital na madrugada de domingo para segunda. Será levado até a cidade de Santos, no litoral de São Paulo, a cerca de 100 quilômetros da capital. O velório está previsto para começar às 10 da manhã do dia 2 de janeiro, no gramado do estádio da Vila Belmiro, sede do time Santista, onde Pelé começou e se consagrou. Durante 24 horas, parentes, amigos, colegas do esporte e fãs poderão se despedir do ídolo. O velório, aberto ao público, vai até às 10 da manhã de terça-feira, dia 3. Depois, segue em cortejo pelas ruas da cidade, passando em frente à casa de Dona Celeste, mãe de Pelé, que completou este ano 100 anos. O enterro também vai ser na cidade do tímido coração de Pelé. Alguns fãs do Pelé, que não vão poder ir até o velório lá na Vila Belmiro, vieram para a porta do hospital, em São Paulo, para também, de alguma forma, se despedir e prestar as últimas homenagens ao rei. O nome de Pelé vai ficar escrito na memória de todo o povo brasileiro, até das crianças. Eu vim hoje fazer essa homenagem na porta do hospital, porque vai ser a última lembrança do rei de Pelé. E o maior atleta da história segue sendo homenageado ao redor de todo o mundo. Dificilmente os jornais do mundo teriam hoje outra capa. Na Inglaterra, os periódicos estamparam o sorriso do homem que fez o planeta mais feliz. O The Guardian usou uma foto de Pelé nos braços da torcida na conquista do tricampeonato em 1970 no México. O Daily Star disse que Pelé foi o GOAT, greatest of all time, o melhor de todos os tempos. E o The Times ainda trouxe um caderno especial mostrando os feitos de Pelé na história. Na França, o diário esportivo L'Equipe estampou o que já sabíamos, Pelé era um rei. O americano Wall Street Journal falou que ele era a cara do futebol. Nas redes sociais, as homenagens continuaram. Thiago Silva, que atua no Chelsea, postou a foto de uma jogada icônica de Pelé e escreveu que ele mudou a história do futebol. A craque Marta, do Orlando Pride, disse Pelé ensinou ao mundo o poder de fomento, mobilização e engajamento do esporte. Craques de Copas passadas também deixaram suas homenagens, como Batistuta, da Argentina, e o alemão Franz Beckenbauer, que jogou com Pelé no Cosmos em 1977. Ele escreveu, A Premier League inglesa disse estar triste com a morte de um jogador talentoso que transcendeu o esporte e inspirou milhões. O Barcelona postou que Pelé fez o futebol maior do que nunca. O Cosmos de Nova York, último time de Pelé, lamentou a perda do maior jogador que o clube já teve. A FIFA disse que este é o dia que nunca gostaríamos que chegasse, o dia que perdemos Pelé. O homem mais rápido do mundo, Usain Bolt, declarou Pelé é uma lenda. Cada um dos fãs de futebol ao redor do mundo se despede do maior atleta da história à sua maneira. E não é diferente para os estádios, que serviram de palco para que Pelé mostrasse a sua magia. Um dos templos mais icônicos do futebol aqui na Inglaterra, o estádio de Wembley, fez isso. O arco da estrutura foi iluminado de verde e amarelo. O Victor mora na Inglaterra há um ano. É santista de coração. E sabe bem o quanto Pelé representou para o futebol. Com vontade de chorar, porque é um deus para a gente. Como Maradona é um deus na Argentina, para a gente Pelé é um deus no Brasil. E como o futebol que Pelé entregou para todos só podia ser mesmo de outro planeta, a NASA postou essa foto, que mostra uma galáxia em espiral na constelação do escultor, com as cores do Brasil. E aí E aí